E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal E dessa vez aqui trazendo um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal React E hoje vamos reagir ao vídeo Brasil empacou, CR7 brilhou e Messi pipocou a paródia do Bruno Mars do Footparodias Vocês perceberam que eu nem falei o nome da música porque eu sei que eu vou falar tudo errado Então é do Bruno Mars Então bora reagir, faz tempo que eu não trago o react aqui do Footparodias Então já deixa o like, segue as redes sociais, Instagram na descrição Segue lá, Thiago Leão e Altix, que é muito importante pra você ficar por dentro aí do canal Vamos lá, já me ajeitei aqui na tela Hoje já teve outro jogo de Portugal e o Papai Cris marcou mais um golzinho, né? 9 horas da manhã o cara já tava fazendo gol E gol! Já começou com ele, né? As golas do Coutinho Nossa, que golas do Coutinho Pelo amor deus O meme do Alisson Ah, tiltinado, o cara empurrou o zagueiro Depois eu vou conversar com vocês Vai lá Não se espancou, né? Olha o tanto de vezes que ele caiu Melhor demitir o bar O Neymar parece eu quando queria faltar Professor Professor Tão os cara apontando Pegando CS20 Eu tenho um probleminha Vai falar agora de quem é do CR7? Ah não, o Messi O Brasil pode não ganhar, mas a Argentina se ferrando E a Alemanha também E o anão na saca Não conseguiu penetrar E dá pipoca no penalti É, né? É o penaldo, né? Que valei, mano? O que é que é? Nossa, joga muito, meu Deus Esse gol e o gol do Coutinho Foi os mais bonitos na primeira rodada Apesar que eu não vi os outros Achou que tava jogando no real Nossa, esse... Olha que robôzão lindo Tem muita ainda Podia ter Copa todo ano Eu acredito Saudade do Tite no Corinthians, hein? Ai, 3-Dol Meu Deus Caraca, o Fute Paródios pegou essa barra Posso suar, hein? Olha o canarinho pistola Acabou Bom, galera Esse aqui foi o react do vídeo Brasil empacou CS7 brilhou E o Messi pipocou Paródia do Bruno Mars aí Do Fute Paródios Bora conversar um pouco sobre o vídeo Bom, como eu disse Robôzão fez mais um gol hoje Contra a Marrocos Eu acho que acabou 1x0 Se eu não me engano E... Mais um gol Já artilheiro disparado aí Da competição Com 4 gols Mano, podia ter Copa todo ano, né, velho? Pelo amor de Deus Que delícia Assistir 3, 4 jogos por dia Ah, uma coisa que eu falei no meio do vídeo Que eu queria comentar aqui no final Sobre o gol Da Suíça Mano, o cara empurrou O Miranda Em um nível Que o Miranda ia pular Ele tava na bola, o Miranda O cara da Suíça deu um empurrão Nas costas dele Só vocês olharem o replay Que, meu amigo Não sei pra que Que colocaram o árbitro de vídeo De vídeo, né Os caras até zoaram Que estavam jogando Fortnite CS gol Porque o cara não viu nada, mano O pênalti no Gabriel Jesus Eu até... Eu até discuto, sabe? Se você falar que não foi pênalti Tudo bem Até discuto com você Eu acho que foi Mas tudo bem Agora o empurrão No gol da Suíça Foi muito, ó Ó Roubadinho Pelo amor de Deus E como eu já disse Nos vídeos atrás, cara Eu vou repetir Portugal vai vir muito forte Nessa Copa Eu tô torcendo pro Brasil Porque eu sou do Brasil Então eu quero que o Hexa venha Mas, cara Tem que ficar esperto com Portugal Porque os caras já ganham Empatou o primeiro jogo Contra a Espanha Com o hat-trick Do CR7 Robozão Agora ganharam Marrocos E as outras seleções Estão perdendo Que nem o Brasil Já perdeu uns pontos Empatando com a Suíça Foi meio roubadinho Mas tudo bem Outros times Estão perdendo aí também Então, tipo A Polônia perdeu pro Senegal Se não me engano Tipo, uns times Que a gente achou Que ia ganhar umas seleções Estão perdendo nessa Copa A Copa tá bem disputada Então fique esperto Que eu acho Que vai bem longe Portugal Messizinho Anãozinho Cara, infelizmente A Argentina Parece que Que o Messi Não joga tão bem Na Argentina E a Argentina Parece que ele só Depende do Messi Sabe? Não tem outro jogador Parece o Brasil Na Copa de 2014 O Brasil era Tipo, só o Neymar O Neymar se machucou O Brasil acabou Porque aquele ano O Brasil só dependia dele Igual esse ano Eu acho que a Argentina Tá numa dependência Do Messi gigantesca É, porque A Islândia é um time forte Foi a primeira A se classificar lá na Europa Porém, cara Eu acho que a Argentina É mais time Então Foi um empatezinho ali Que É Então é isso Vamos ver O desenrolar dessa Copa Que tá muito da hora, mano Eu quero ver logo Sexta-feira tem o jogo do Brasil Sexta ou quinta Sexta-feira Então Quero ver os outros jogos, mano A Copa é muito foda E parabéns ao Fute Paródias Pela paródia Ficou muito da hora Pegaram pra zoar mesmo Nessa paródia Porque tem um monte de meme Tem um monte de zoeira Numa paródia só E faz tempo que eu não vi Uma paródia do Do Fute Paródias Sempre tem uma zoeira No meio da paródia, né Mas essa daqui Tá tipo Completamente só zoeira Tá muito foda Muito bom mesmo Mas é isso então Parabéns a todo mundo Que participou do Fute Paródias Ficou muito da hora Dei risada pra caramba Vocês viram E é isso Não esquece de comentar O vídeo pra mim reagir Segue as redes sociais Instagram na descrição E até o próximo vídeo E Vamos ver Que essa Copa tá muito foda Tchau Tchau